Netinho voltou para a UTI depois de sofrer mais um derrame. Em casos como este, a recuperação do paciente pode ser lenta. Depende do organismo de cada pessoa. Vamos ver. Duas hemorragias cerebrais em menos de uma semana. A primeira foi no sábado. Netinho voltou para a unidade de terapia intensiva UTI e passou por uma cirurgia para a retirada de coágulos. Apresentou melhoras. E na última quarta-feira, mais uma vez o cantor teve um pequeno sangramento no cérebro. Numa nova operação, foi colocado um cateter para a drenagem do sangue. O que conhecemos popularmente por derrame, hemorragia ou sangramento cerebral, os especialistas chamam de acidente vascular cerebral ou encefálico, o AVC. Existem dois tipos de AVC. O isquêmico é quando uma artéria fica obstruída, impedindo o fluxo de sangue em uma determinada região do cérebro. É o mais comum e representa 85% dos casos. Já o AVC hemorrágico é quando acontece o rompimento de uma artéria e o sangue se espalha, provocando um aumento de pressão dentro do crânio. Grande parte dos casos de acidentes vasculares e encefálicos hemorrágicos requerem um tratamento cirúrgico, para então você descomprimir o cérebro e aliviar esse excesso de pressão que está ali nessa caixa inelástica. Segundo os especialistas, a recuperação após um AVC depende do organismo de cada pessoa. São levados em consideração fatores como a idade do paciente, o tamanho do acidente vascular cerebral, além da região atingida. O especialista explica que nos dois tipos de AVC, as sequelas dependem principalmente da região do cérebro onde acontece o problema. Às vezes o AVC nem é tão grande, mas ele compromete uma área que a gente chama nobre do cérebro. Então ele compromete uma área relacionada com a linguagem, ele compromete uma área relacionada com o controle do centro respiratório. A esperança de quem sofre esse tipo de problema é conseguir total reabilitação para levar uma vida normal. Apesar das duas hemorragias seguidas, os médicos dizem que Netinho está consciente. O cantor está internado desde o dia 24 de abril. Ele procurou um hospital na Bahia com fortes dores na perna. Exames constataram problemas musculares e alterações no fígado. Depois de uma biópsia hepática, o músico teve uma hemorragia e começou a apresentar dificuldades respiratórias e renais. Ele foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo no dia 9 de maio. Tratado com antibióticos, melhorou e chegou a ir para a unidade de terapia semi-intensiva, mas voltou para a UTI depois de sentir fortes dores na cabeça. Há suspeitas de que os problemas de saúde do cantor tenham sido provocados pelo uso de anabolizantes. E na tão louca, eu quero...